O que é isso? Eu não sei. É isso aí? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? A ideia não tem de que não seco pra disserir. O que é isso? Que acabam de tremer? Um monte de tremer. Isso é isso aí! O que é isso? O que é isso? O que é isso?